Tem casca de banana na sala, caixinha de sorvete no chão, Tem roupa lambuzada de bala, o sujo esmudo passou por aqui, o sujo esmudo passou por aqui. Tem roupa de criança no chão, parede rabiscada de giz, o pátio tem pedaço de pão, O sujo esmudo passou por aqui, o sujo esmudo passou por aqui. Tem cara de criança sujinha, o chão todo sujo da dó, A caixa de lixo está vazia, o sujo esmudo passou por aqui, o sujo esmudo passou por aqui. Será que o sujo esmudo não sabe, que para ser um bom cidadão, A gente deve ter mais cuidado, o sujo esmudo não sabe o que é bom, O sujo esmudo só faz Confusão Minha Mãe Minha Mãe, eu vou cantar pra você, Pra fazer, você ficar mais feliz. Eu não sei muita coisa, mas o meu coração é quem diz, Ninguém é mais linda do que minha mãe, Mamãe, 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 eu te amo, Ninguém é mais linda do que minha mãe. De manhã, eu me levanto feliz, Pois você está pensando em mim, Sou feliz lá em casa, quando penso em você canto assim, Ninguém é mais linda do que minha mãe. Mamãe, 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 eu te amo, Ninguém é mais linda do que minha mãe. Quando eu volto da escola, eu sei, E você vai perguntar como estou. Eu não sei muita coisa, mas eu sei que você me amou. Ninguém é mais linda do que minha mãe. Mamãe, 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 eu te amo, Ninguém é mais linda do que minha mãe. E de noite, quando eu vou me deitar, Você vai comigo me agasalhar. Eu só sei de uma coisa, sem você eu não posso ficar. Ninguém é mais linda do que minha mãe. Mamãe, 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 eu te amo, Ninguém é mais linda do que minha mãe. Mamãe, 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 mamãe. Eu vou cantar para o papai uma canção de gratidão E manhãzinha ele sai e vai pegar a condução Ou vai guiando o seu carrão. Vai trabalhar pra me sustentar e não reclama nunca não Que tem amor no coração. Eu gosto muito do meu pai que gosta muito mais de mim Em toda parte onde ele vai eu sei que ele pensa em mim E me perdoa se eu errar. Com minha mãe me vai procurar o que é melhor pra me educar E fazer que eu seja mais feliz. De vez em quando eu vou passar, meu pai me leva pela mão Tudo que eu vejo eu vou comprar, meu pai não sabe dizer não Mas ele sabe castigar. Se alguma coisa eu estragar, meu pai castiga pra eu saber Que na minha casa existe lei. Quando ele chega pra jantar primeiro quer me abraçar E bem depressa vou contar aquilo que me aconteceu Ele seria todo feliz Escuta tudo que eu falei Depois sorrindo ele me diz Que na minha casa eu sou o rei Eu conheço uma criança mais bonita que uma flor Que me traz muita esperança e me ensina muito amor Você sabe o nome dela, então diga por favor Eu conheço um garotinho que me ajuda a ser melhor Que me mostra o caminho da alegria e do amor Você sabe o nome dele, então diga por favor O menino que eu conheço me acompanha aonde eu for Quando às vezes me aborreço Quando às vezes me aborreço, ele faz eu ser melhor Você sabe o nome dele, então diga por favor Ele é muito obediente, seu sorriso é como a luz Que nasceu no oriente e salvou-nos pela cruz Eu já sei o nome dele, o seu dono é Jesus